E o Fogão ganhou o contra-ataque, Júnior Santos invadiu a área, cara a cara, Júnior bateu pra rede! Bota o hino do Fogão aí! Gol do Bota! E o raio, ele é fatal, Júnior Santos! Pra explodir a torcida viregra em Saquareme, fechar a tampa, faz o terceiro do Bota! Um contra-ataque de Almanac, mais um, ligação direta que veio lá de trás! E aí o Júnior Santos tava sozinho, tá ali pra ele parceiro, nessa fase, pra ali é moleza, é moleza pra ele fazer um gol desse, um belo gol, mais um do Bota! Duas assistências, e agora o gol pra fechar o placar, Júnior Santos! Três pro Bota, zero pro Verdão! Cabe mais, hein? Cabe mais mesmo! Interceptação, Iaglen, cara a cara, bateu pra rede! É gol do Bota! Não perca a conta! É gol do Iaglen! Pra explodir a torcida viregra, mais um! Mais um desse garoto! Cara, muito prazer pra quem não conhecia, porque ele faz mais um gol! O oportunista, Iaglen, cara a cara com o goleiro pra bola que foi lá! Morrer no fundo da rede, o fogão faz o quarto! Quatro pro Bota, zero pro Boa Vista!